E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trazendo para vocês mais um gameplay de Burnout The Dawn 3. Galera, esse jogo é clássico, clássico de Playstation 2. Joguei muito na minha adolescência, enfim. Vamos dar sequência aí, detonar, tá? Esse game, eu já tinha detonado esse game algumas vezes e tal, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Lembra, pessoal, que eu tô gravando no computador, tá? Tô jogando no computador, no Playstation, tá? O que que é? Eu tô jogando no meio do... Do... Como é que se fala? Do... Do emulador, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos detonar. Partiu, hein, mano? Tá, usa. Bora. Tá, Mountain Park, New Woodwish, Events. Vamos começar com esse mesmo, não tola, hein? I give big props, man, to all the birds in the waterfront. Bora! Vamos ver qual... Esse aqui é bom, hein? Olha isso aqui mesmo, vamos lá, let's go. Galera, é o seguinte, é para descarregar aquele like aí, por favor. Amigão, meu amigona, se inscreva no nosso canal. Se você não tá inscrito, chegando aí, conhecendo o meu canal, sejam bem-vindos, deixa o like, bonitão, se inscreve no nosso canal, e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galera, ativa o sininho aí, e bora fazer esse detonando, let's go. Vamos lá, hein? Bora, bora. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, mais conhecido como Demolidor, nas redes sociais, né? Opa! Aê! Pai, que pariu! Boa! Ah, esse jogo é muito stunno, mano. Porra! Pai, que pariu! Pai, que pariu! Toma! Toma! Ah, 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 ah! Porra! Ah, ah, ah! Nossa, deve estar em 15 agora. Agora com certeza eu to em 15 Porra, a chance de pegar dois ali mano Porra, lá vai Porra Ah Meu Deus Boa, 9 Eu fiz 9 mano Só fazer 10, vamos tentar fazer de novo, vamos lá Vamos, 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 vamos Nossa, por um? Precisava de mais um só pra fazer 10 mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Uá 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 Mas eu peguei o cara ali mano 3 2 Uá 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 Quatro! 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 Seis! Rapaz! Boa! Seis! Woo! Boa! Boa! Agora é que é bom! Boa! 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 Goa! Boa! 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 Doce! Boa! 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 Eeeh, congratulations! Carrão, hein? Busta, destino, uau! Bora, bora, bora! Mais um carro? Carro? Carro não, é carro, né? A new caro! Bora, bora! Mais um! Ah, é assim, mano! É bom, hein? Beleza, vamo lá! Pega mais um carro? Não! Tá... Eu fiz esse aqui, né? Esse aqui acho que é corrida! Vamo lá! É isso? Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Desculpa, gente! Música Acho que é aquele mesmo, mano! Esse aqui! Bora! Pensa, seu rival! Ah, tá esse cara aí, mano! Uma volta só? É uma volta só? Toma! Toma! Ah, já vi que um quadrado ele segura, né? O carro, não sei, ó! Tá que era vingança, mano! Cara, que era vingança, mano! O cara tá atrás de mim, mano. O cara tá atrás de mim, mano. Porra! 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 O cara tá atrás de mim, mano. Porra! 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 Ah, nossa, mano, meu, tô dando um azar danado, mano, o cara tá pegando todas. Rapaz, eu tô vendo que eu consegui isso, mas eu acho que não tá. Rapaz, eu tô vendo que eu consegui. Rapaz, eu tô vendo que eu consegui isso. 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 Rapaz, eu tô vendo que eu consegui.